Tem caveira mano, vou junto com esse cara aqui, provavelmente a caveira vai pegar ele Deixa pegar, deixa pegar ele Hum, deixa a benção aí minha filha Falei que a caveira ia pegar ele Ah que se lasca Eu peguei pelo menos Pode vir pai, vou deixar você entrar, vai vem ele E aí 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 Ali, ali foi uma merda mesmo Olha o defuso aqui Ai 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 Otário Otário E aí É mencionei Ah Ele caiu tentando me pegar mano Por que que eu não filmei isso mano, eu acho que dá pra ver no replay véi Olha o caralho, ele subiu, olha ele ali, olha ele ali em cima E aí Escorregou na banana Talvez Falca 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 Qual a lógica de reforçar um alçapão Que a gente não tem acesso Bate o BC-4 Nossa, mano Clica, caramba Esses caras usam muito Negócio, hein, velho Pelo amor de Deus, que nervoso Mas aí, mano Pelo amor de Cristo Mano, mas desativa a bomba, cara Tá vindo na direita do cara Pelo amor de Deus O cara puxou a pistoleira Aí, não plantou Não fez nada Agora lascou, né Opa Atira Você jogou na calculadora, não é possível, mano A gente vai virar, guys Confia, confia que a gente vai virar Oi Quer que bota os dentes aí no dinossauro? Dente 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 Não, não Nham, 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 nham Ô, ô Isso aí, dois tiros, dois tiros Me dá cobertura Me dá bala, que eu preciso pra quebrar a cama Aquela ali vai ser uma só Boa O cara entrava por aqui, velho Vou seguir a bala Vou seguir, vou seguir, vou seguir Ô Quase me acertou, mano Tá de hack, hein Fizer um buraco Aqui, jogar uma granada Daí eu pegar alguém Tem que tentar a sorte, né Meu parceiro Ai, ai Como é que esse cara ali entrou e Ah, tá Beleza Eu fiz a minha parte A minha parte é É É morrer, né Vamos lá, guys Tá na hora de brincar, né Meu parceiro Na hora de jogar sério Não dá pra jogar sério no controle Mas não joga Não tem ninguém por aqui, não Os cara estão tudo ali na frente Ali Ali Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu abrir aqui pra fazer rotação. Vou pegar os caras por trás e eles nem sentirem. Vou dar a volta por trás aqui, meus parceiros. Ah, mas o Lésio já tá ali, mano. Caraca, meu pau tá quebrando lá, moleque. Ah, eu caí aqui embaixo. Alguém me ajuda. Ah, sai, sai. Ô, pinei pra caramba, mano. Vou pegar a caveira mais não. A caveira tá triste. Ah lá. Abusado. Normal, a gente começa assim e depois a gente termina ganhando. Mano, esse cara vai pegar todo mundo, velho. Opa, menos um, né, meu parceiro? É meu, rapaz. Sai fora. Vou te dar cola, meu parceiro. E aqui nós tem, ó. Tem aqui em cima, tem aqui em cima, tem aqui em cima. E aí, pô, tá onde, pô? Marca pra mim, pô. Ainda bem que isso aqui é um sniper, meu parceiro. Esse aqui eu sou o Doc, mano. Tenho vantagens. Tô vivo novamente. Vou com a bicha. Vou com a bicha que é mais fácil. Aqui é onde atirar certa. Opa, tem alguém aqui, ó. Eita! Não foi com só, mas eu acertei, meu parceiro. Mano, mas me fala uma coisa. Como que o cara vê que o parceiro morreu ali e fica de costas ali e não presta atenção? Complicado, né, meu parceiro? Complicado. Tem que assistir muito o Igor BMX pra aprender a jogar essa merda. Opa! Errou! 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 O drone localizou... Errou! Ficou bolada, tá vindo. Tá vindo. 5 segundos pra inserção. E aí? 5 segundos pra inserção. Quer me caçar mais não? Que medo de solzinha a caveira me pegar, velho. 5 segundos pra inserção. Ui! 5 segundos pra inserção. 5 segundos pra inserção. Sai da frente, moleque! Sai da frente, moleque! Sai que eu tô atirando, miserável! Tá louco, cara! Tô metendo fogo no cara. O cara aí tá na minha frente, mano. Peraí que o trem descarregou, mano. Deixa eu carregar o bagulho aqui, cara. Pela moeda. É tão agente das forças inimigos. Mano, se alguém me explica o que aconteceu aqui, por favor. Por que esse jacal do nada parou? O pau tá quebrando. E eu não prestei atenção, não, no que tá acontecendo. E olha só. Bom, se você é igual eu e não reparou, esse montanha tá tendo uma treta com o eco. Mas eu não entendo o que esse jacal tá fazendo aqui. E o pior de tudo é eu passando seco, sem entender porra nenhuma. A coisa tava tão natural que o eco tava ali de boa e eu nem vi ele, cara. Pelo amor de Deus. Ó, louco! Tá bom, tá bom, tá bom. E o cara tá que dá, hein? Nossa, mano. Ó, eu fiquei primeiro, velho. Sete? É isso, mano. Tchau, tchau, tchau.